Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, que eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um OCP, uma oficina de criação de personagens, com um tema que eu deixei de lado por um bom tempo, porque é um tema que eu mesmo me enrolo bastante quando eu penso nele, que é fé, crença e o fundamento desse hábito, o hábito de ter fé ou de ter crença. E hoje eu vou falar um pouco dele, nessa OCP aqui, dizer um pouco o que é fé, um pouco o que é crença, o ato de acreditar, enfim, debater um pouco sobre o que eu entendo e a minha interpretação e como isso funciona, em geral. Bom, fé, de acordo com o que eu estava vendo no Eduardo Moreira, que eu acompanho os lives dele, os vídeos dele, é um cara de de boa, e ele falou que fé vem de fidelidade e não necessariamente de crença. A palavra que vem do ser fiel, do ser vinculado, do ser, enfim, de estar ao lado e não trair, ou não arredar o pé, ou ter, de fato, um vínculo, onde você se torna um tanto quanto amarrado a esse vínculo. Então, ser fiel é bom, não é uma coisa ruim. A fé e a crença também não são coisas necessariamente ruins, ou boas, na verdade, são neutras, são só palavras. Mas, fidelidade, se fidelizar, quer dizer arrumar um partido. Se tem um partido quer dizer ter um lado, ter um lado quer dizer defender alguma coisa, defender alguma coisa quer dizer que existe algo contra se defender, ou seja, existe um oponente. Esse oponente, ele pode ou não ser negativo, pode ser um, depende do oponente, pode ou não ser um oponente que tem intenções negativas, ou é maligno. Ou ele pode ser tornado negativo e tornado maligno pelo fato de ele não estar presente, não estar inserido dentro do ângulo ou dentro da fronteira que a fé, que o fiel está defendendo. Quando você pensa em fé, quando você pensa em crença, normalmente a gente vai para o campo da religião, o campo da crença em seres divinos, o campo da crença em seres, talvez, metafísicos. Entretanto, quando eu penso em fé, eu não penso no campo da religião, porque religião, para mim, é como se fosse um círculo menor dentro de um círculo maior. E o círculo maior nada mais é do que a própria interação de linguagem, a própria interação de possibilidade de descrição, de interação conceitual cognitiva, e a própria consciência, a tudo aquilo que é densificado, massificado e preenchido por conteúdo, para mim, tem lastro com crença. É uma coisa minha. Se você é fiel a um lastro específico, a um dos segmentos desse nicho maior, você é fiel a um partido, você é fiel a uma doutrina, ou fiel a uma orientação, um desenvolvimento, ou uma ideia, ou uma coisa, ou... Enfim, você pode, por exemplo, acreditar que um mais um é dois. Ah, mas isso é princípio científico, a ciência prega... Não, cara. Primeiro, um mais um é linguagem. Outra coisa, um mais um é sensitividade. Além de ser cognitivo. Um mais um é culturalmente adquirido. Ele não é a priori, não é primário. Então, se um mais um... Você pode pegar uma caneta. Uma caneta foi ensinada para você o que é uma caneta, foi construída como uma caneta, mas originalmente não era uma caneta. Sabe-se lá o que aquilo é? Se você der na mão de uma criança, se você der na mão de um animal, se der na mão de um rio, se você quiser extrapolar um não vivo, no caso, se você der na sua própria mão, você acredita, você tem fé, você segmenta, você solidifica, você naturaliza, você pragmatiza, racionaliza o objeto. Você sente o objeto. Sentir é um modo de individualizar. Porque quem sente? Você. Ou você só sente por causa que você respira, ou você só sente por causa que você pensa, ou você sente por causa do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é nutrido por nutrientes, por alimentos. Esses alimentos, eles não são necessariamente sensitivos. A energia que corre em você não é sensitiva. Existe por causa do sol, existe por causa do sistema solar, existe por causa da relação cultural que você tem milenar, existe por causa que você aprendeu uma língua com seus pais, que seus pais pertencem ao berço cultural, que você desenvolveu uma caneta que foi criada por alguém, que inventou o plástico, que inventou a tinta, que inventou o metal, que inventou no sentido de adaptou, né? Adaptou a forma para uma forma específica, juntou tudo isso em um conjunto de formas, isso aqui é um conjunto de formas, tem átomos, moléculas, a gente diz que é átomos e moléculas, interações eletrônicas, que a gente diz que é interações eletrônicas, potências energéticas, o que a gente diz que é potência energéticas, e uma pragmaticidade, uma utilidade, e um direcionamento no mundo, na nossa mão, só que uma caneta. No meio ambiente isso aqui pode virar nutriente para a bactéria, porque a bactéria começa a decompor plástico, sabe por quê? Sabe lá por quê? No sol, no fogo, isso aqui vira energia, porque sim, se um ser humano engolir uma caneta, provavelmente ele morre por intoxicação alimentar, porque ele não consegue decompor as moléculas da caneta, aquilo vai infeccionar, vai causar uma repulsão no corpo dele, biológico. Então, existe um mais um? É princípio de fé. Tudo aquilo que a gente propaga, tudo aquilo que a gente põe na linguagem, põe na existência, põe no contorno, põe no território, põe na fronteira, estabelece como um axioma necessário, mesmo que seja convencional, mesmo que seja pragmático para ser utilitário, é uma fé. A gente acreditar que isso aqui é uma caneta, torna isso aqui uma caneta, mesmo que ela seja uma caneta e não uma caneta ao mesmo tempo, porque isso aqui pode ser tanto uma caneta, quanto um pedaço de plástico, quanto um objeto, quanto um peso massivo, quanto uma molécula específica, a conjunção de todos esses significados compõe uma caneta, assim como a conjunção de toda cultura, toda história humana, toda linguagem, todo conhecimento, todo intelecto, compõe um indivíduo. E esse indivíduo múltiplo, composto e plural, diz o que as coisas são, sendo que ele não é algo único, unitário. Ele é um composto que diz o que os outros compostos são, interagindo com os outros compostos, que são diversos, infinitamente significativos, infinitamente amplos, e jamais, jamais, limítrofes, ou seja, não dá para você fazer uma simplificação das coisas. Não tem, é bem intenso. Tudo isso para dizer que um, mais um, considerado dois, é tanto abstração, quanto cognição, quanto subjetivação, quanto objetificação, quanto realidade, quanto fantasia, ao mesmo tempo. tanto quanto cultura. E aí, voltando para a religião. Eu falei, religião não é diferente do outro campo cultural, e para mim é simplesmente um segmento, um círculo dentro de um círculo muito maior, que é o círculo da cognição consciente, que é o círculo da própria possibilidade de se expressar como humanidade, no sentido, bem, leve no leve, leve no simples, porque se for começar a debater, isso vai dissolver. Então, no sentido simples, do que significa ser humano, do que significa interagir com as coisas, do que significa categorizá-las, de acordo com aquilo que não nutre fisicamente, tipo alimentos, do que aquilo que não nutre sensorialmente, tipo vento, tipo calor, tipo dor, tipo intensidades diversas, do que aquilo que nos nutre, é aí mais intelectualmente falando, no sentido de significado, de propósito, no sentido de manutenção de um círculo vital, que é a sobrevivência, que é a alimentação, que é a propagação do prazer, ou de mecanismos de superação, de interação com intensidade para com o exterior, que nada mais é do que o seu próprio interior, porque o exterior só existe porque você tem um interior, e o interior só existe porque existe um exterior, e as coisas não conseguem ter uma fronteira diversificada, real, tanto é que você é composto por todas as moléculas, que te dão a sincronia atômica, e as forças atômicas, que, enfim, você só tem a forma humana porque você está no ambiente da Terra, se você estivesse no ambiente de Júpiter, você teria outra forma, se estivesse no ambiente de Marte, você teria outra forma, se você nascesse na Lua, você teria outra forma, se você nascesse no espaço, em um planeta, você teria uma outra forma, logicamente você não seria um ser humano, nem um ser orgânico, mas seria um ser, sabe, sei lá, o que é essa ciência, ou consciência, você seria alguma coisa. Essa coisa poderia ser considerada uma fronteira, tipo, sei lá, uma forma, uma pedra, ou essa coisa poderia ser considerada sem fronteira alguma, tipo, um sistema solar. O sistema solar é o que? É um composto. Ele precisa das partes. Do mesmo modo que, se você falar para uma pedra, ela é um composto. Do mesmo modo que você falar para um ser humano, ele é um composto. E esse composto é a completude, é a totalidade. E a totalidade é o que? Não dá para saber. Porque a gente só consegue fronterizar a totalidade. Se você fronterizou a totalidade, a totalidade já é uma parte de alguma coisa. Ela não pode ser parte todo ao mesmo tempo. Ou possa, não sei, se você quiser que seja, pode também, pode ser que ela seja parte todo ao mesmo tempo. Ela é completa em si mesma, e ela é parte de si mesma. Então você pode dizer que a completude das coisas, que a totalidade é parte todo ao mesmo tempo, e a parte é fronteirada, a parte precisa de uma fronteira, ela precisa de um limite, porque ela é parte. O todo não precisa de limite nenhum, porque o todo se expande infinitamente até onde ele puder se expandir. E ele não é, bem, regulado. Não tem como regular a totalidade das coisas. Agora, você quer regular uma caneta, você quer regular um mais um, mais um igual a dois, você quer regular a fé, você quer regular a crença. Porque são mecanismos de regulação, são mecanismos de interação, que a gente chamaria de sanidade mínima, para que a gente consiga pronunciar, pronunciar a existência, pronunciar a nossa própria potencialidade, como, enfim, ser orgânico, um tanto diferenciado, que consegue uma grande pluralidade de ações e consequências, uma pluralidade tão, tão, tão grande, de que tudo aquilo que é nebuloso, tudo aquilo que é tênue, se torna matéria, tudo aquilo que é dissolvido, se torna, é, é, bem, se torna alguma coisa. Enfim, isso aí é um processo, por causa da complexidade das interações moleculares, que a gente chama de sistema nervoso central, que só existem porque elas estão sensoriadas, e sendo preenchidas com, de fato, realidade através do corpo. Não existe um cérebro sem corpo. É a mesma coisa que você arrancar o cérebro de todo o seu crânio, você não está vivo. do mesmo modo que não existe ser humano sem planeta Terra. Do mesmo modo que não existe planeta Terra sem sistema solar. Do mesmo modo que não existe sistema solar sem a galáxia. E vai assim ao infinito. Sabe-se lá o nome que você dá para as coisas. Pode ser Deus, pode ser criação, pode ser natureza, pode ser o que quiser. Mas, é isso. Enfim, não existe elétron sem próton. Ou existe elétron sem próton. Talvez exista. Você pode dizer que elétron e próton são equivalentes. Do mesmo modo que você diz que uma banana é equivalente a outra banana. Ou do mesmo modo que você diz que um humano é equivalente a outro ser humano, porque são semelhantes. Então, até a própria conceituação do conceito fixo, gerido dentro de unidades, como eu falei, 1 mais 1 igual a 2, banana igual a banana, é humano igual a humano, até isso, é arbitrário. É um tanto quanto nebuloso. Bem nebuloso, na verdade. É um tanto quanto fé, crença. E o fundamento desse hábito? O fundamento desse hábito é o fundamento natural de interagir com as intensidades que, por acaso, são sensitivas para propagar uma tendência cíclica orgânica. Que é uma tendência cíclica orgânica que todas as moléculas têm. Mesmo que elas não sejam moléculas orgânicas, as moléculas são cíclicas. A chuva tem molécula cíclica, ela evapora, ela mistura com outros elementos, daí depois de um tempo ela volta a ser água, dependendo de certas condições, ou não. O hidrogênio, dependendo de certas condições, vira todos os elementos químicos. O núcleo atômico segmentado em partículas vira certos elementos químicos dependendo das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, provavelmente qualquer elemento, tipo até o urânio, ou qualquer elemento altamente energético, pode se decompor em diversas, novas intensidades e fluxos de energia, e voltar a ser água. E a água virar urânio, ou a água virar outros elementos, é simplesmente o modo como as coisas se organizam, e não o modo como as coisas são. E elas se organizam daquele jeito, porque elas não são alguma coisa, elas simplesmente são plurais o suficiente para elas não terem forma alguma, e por elas serem informas, elas podem ter todas as formas possíveis, assim como o intelecto pode ter todas as formas possíveis, assim como a descrição das coisas pode ter todas as formas possíveis, e é exatamente por isso que você consegue ter fé, porque consegue ter crença, porque consegue ter fidelidade para com a cognição, para com o conhecimento, ou para com qualquer outra coisa funcional que você diga, de um ponto de vista antropocêntrico, que é a realidade. Então fé é assim, isso é um fundamento, e a fé é intrinsecamente natural, junto às formações complexas, que podem vir a ser orgânicas, vir a ser replicações cíclicas, como um DNA, ou como um RNA, dentro de estruturas que vão se tornando cada vez celulares, ou bacteriológicas, que vão se tornando cada vez mais complexas, que vão se tornando pluricelulares, que vão criando tecidos especializados, que vão compondo esses tecidos de acordo com o consumo de energia externa, que nada mais é do que imaterial, inorgânico, não é imaterial, inorgânico, é matéria inorgânica, que é mineral, que é luz, que é fótons, que é elétrons, que é ciclos diversos de matérias outras, que são absorvidas dentro de um círculo maior, chamado de ser vivo, esse círculo maior otimiza essa energia, através dessa energia, ele replica uma certa tendência orgânica, essa tendência orgânica consegue propagar de maneira hereditária, pode ser com fusão gamética ou não, com variação ou não, com mutação ou não, uma onda de sensitividade, essa sensitividade auxilia a propagação e a percepção do alimento, a percepção daquilo que ela vai absorver para si mesma, para se replicar. E nisso nasceu a sensorialização, a sensorialização se tornou tão complexa, que criou um sistema sensorial geral, central, que é o cérebro, ou o sistema nervoso central dos outros animais, o sistema nervoso central aumentou exponencialmente a complexidade das interações com o meio, dando uma diversidade de sobrevivência, de adaptação tão, mas tão absurda, que a gente criou consciência. Todo animal que tem um sistema nervoso central criou uma replicação orgânica consciente. Logicamente que você pode gradar a consciência, mas todo animal que tem sistema nervoso central tem uma parcela de consciência, tem sensitividade, tem resposta, tem realidade. Quando a gente pensa, quando a gente pensa e a gente meio que parece que é mesmo um dos topos dos melhores sistemas nervosos centrais, dos melhores cérebros da natureza, a nossa consciência tem uma complexidade, uma gama alucinativa e materializativa, muito, mas muito mais potente e que fez tudo a realidade. A gente moldou a nossa realidade ao redor, a gente moldou o mundo ao redor e construiu a forma potente possível do mundo, a forma das coisas que elas já são dadas, elas podem mudar de forma. E é isso o nosso universo humano social sobre o qual a gente vive e defende cunhas e dentes. e que é cumulativo e agregativo, mas não é tão cumulativo ou agregativo. Biologicamente, não. Socialmente e culturalmente falando é, porque quando você nasce, você nasce resetado. Não biologicamente falando, mas culturalmente falando, você nasce resetado. Se você nascer na China, você fala chinês, se você nascer na América, você fala inglês, se nascer no Brasil, você fala português. Então você nasce resetado. Se nascer em uma família católica, você pode vir a ser católico, se nascer em uma família corintiana, você pode vir a ser corintiano. Se nascer em uma família que acredita em Deus, você pode vir a acreditar em Deus. Se nascer em uma família que é de cientista, você pode vir a acreditar que o 1 mais 1 é 2. Mas, tanto Deus, quanto a língua, quanto o time que você torce, quanto o 1 mais 1 é 2, é fé. É fidelidade. É conceituação possível dentro de uma forma informe. Que é o todo. Então, esse é o debate que eu queria debater aqui, que é o fundamento desse hábito. O fundamento da fé e da crença. Eu não separei o que é fé e a crença. Fé é o ato de fidelidade e crença é o ato de aplicar a fidelidade. Porque acreditar. Fé é você estar vinculado. Não necessariamente defender. Acreditar é defender. É crença. Crença é defesa. Não tem como não ter defesa. Quando você acredita, quando você é um fiel, no sentido forte, você é um cara que crê. Se você crê, você defende. Não tem como você crê sem defender. Porque senão você é um falso... Um falso believer. Um falso... Uma pessoa que não acredita de verdade. Então, você não acredita de verdade e você não tem uma fidelidade com o negócio. Você trai. Simples assim. Então, o ato de crença é um ato onde eu vou defender o meu time, eu vou defender que o mais um é dois, eu vou defender que existem partículas atômicas, eu vou defender que existem elétrons, eu vou defender que existem seres humanos, eu vou defender que existe cultura, eu vou defender que existe religião, eu vou defender que existe um deus, eu vou defender que eu bebo água, eu vou defender que eu sou diferente do meio, eu vou defender que existe filosofia, que existe cognição, que existe consciência. Tudo isso é crença. Crença é defesa. Entendeu? É quando você bota a sua mão no fogo e traz a consequência, a consequência materializa-se em outras consequências diversas. Nem positivas, nem negativas, simplesmente consequências diversas. Fé é o ato de crer, de ser fiel. Crença é exercer a fidelidade. Você pode simplesmente ser fiel e ser neutro. Tudo bem, você não propaga a sua fé. Você não propaga a sua crença. Você não converte o outro. É uma possibilidade e é válido. Você pode, se você for negativo, sua fé, você perdeu sua fé. Não tem como ter fé negativa. Simplesmente não dá. Se você tem fé negativa, você não está acreditando, você não está defendendo, você não está sendo fiel. Ponto. A mesma coisa que eu chegar aqui e falar que um mais um é dois. Eu estou sendo contrário à minha fé, que é a minha fé também, eu também sou um fiel, eu também sou um crente, que é a minha fé do informe, é a minha fé da potência plural e infinita. E é isso mesmo. Eu penso que é a potência plural e infinita e todas as coisas são equivalentes e não tem um maior, um pior ou um peso hierárquico, vertical, nas coisas. São todos horizontais. Mas voltando. Se eu falar que um mais um é dois, eu posso falar de dois modos. Para mim poder ter um discurso coerente e não insano. Que no ponto existencial, que é o meu ponto de raciocínio atual nesse vídeo, ele é incoerente. No meu ponto convencional, ele faz parte da linguagem, faz parte da cultura e eu vou defender isso para mim conseguir interagir com você sem que você me odeie. Ou sem que eu tenha uma exclusão social violenta, que eu já debati em vários outros vídeos aqui nos OCPs, para que eu não seja escorraçado da existência. E então eu tenho que ter um mínimo de lastro que é meio coagido, é coagido, lastro de sanidade na linguagem e na conduta do meu intelecto para com o outro. Viver em sociedade. Ponto. Mas, de acordo com a minha postura filosófica, não. Eu não defendo. Eu atribuo como útil, como prático, como possibilidade, mas eu não defendo. a minha fé é neutra ou o máximo possível que eu consiga. Mas eu também não advogo que você tenha que defender o que eu defendo. Você defende o que você é bem entender, você acredita no que você é bem entender, você é fiel ao que você é bem entender, você defende a sua crença como você é bem entender. Isso é um problema moral meu que eu tenho que lidar todo santo dia porque eu tenho que agir na realidade e agir na realidade e agir de acordo com a música. E a música é a relação social, é as relações morais e eu participo e eu acabo abraçando quer ou queira quer não tudo isso. Não tem como fugir. Porém, agora, se você é um defensor da sua própria fé, qualquer que ela seja, meu filho, mesmo que você seja aniquilado, eu vou defender a sua possibilidade de possuí-la mesmo que eu tenha que te matar por algum motivo ou te agredir ou te excluir porque eu faço parte de um fluxo de uma força que me conduz a defender também o convencional e o convencional daquilo que eu considero moral, certo e adequado, então se você for nazista eu vou ser que se foda porque eu não vou te defender. Mas eu te dou total mérito para você ser nazista se você quiser ser nazista porque você é livre. E é essa a ideia. mas, enfim, pondo em prática tudo isso, se você tem fé e você não defendeu a sua fé e você literalmente vai contra a sua fé você traiu a sua fé. Se você é fiel à sua fé, seja ela qual for, está tudo bem. Se você tem crença, além de estar tudo bem, além de ser uma pessoa com fé e fiel, é uma pessoa que ao acreditar propaga a sua fé e é um é um cara que acredita e acreditar necessariamente é criar uma fronteira e criar uma personalidade e criar um discurso e criar uma ética e criar uma cognição e uma intelectualidade e uma episteme e uma moralidade e ir em frente. Então, se você acredita, você faz a realidade. Qualquer realidade que seja. Então, é essa a ideia. E eu vivo nesse paradoxo onde eu faço a realidade e eu entendo que é a realidade e eu entendo que ela não é porra nenhuma ao mesmo tempo. A minha, estou falando de um dos outros. Embora eu estar falando que a realidade de ninguém aqui é porra nenhuma. E isso é uma imposição da minha fé. Então, é um paradoxo, eu sei. Eu não tenho nada contra paradoxos ou nada contra contradições. Na verdade, eu acho que elas são extremamente... não tem como tirar tudo é contraditório. Porque, como eu falei, nada tem forma. E toda forma é... Enfim, já devo ter falado de contradição em outros vídeos. Mas, voltando, sim, eu estou impondo uma crença. então, sintam a vontade para impor as suas crenças em mim. Tanto que vocês não querem me matar. Porque também a crença... Violência também é crença. É um modo de você conduzir o outro a parar de incomodar ou a tomá-lo, fazer ele entrar de joelhos. Ou ele entra de joelhos ou ele é aniquilado. Ou ele leva um tiro na testa. Mas, se vocês querem defender a sua fé, é só ser fiel e neutro e não propagar a sua moral, não propagar a sua episteme, mas simplesmente compartilhá-la de maneira tênue, de maneira a coexistir, vamos lá. Se você quiser competir, controlar e aniquilar o outro porque você está defendendo a sua crença, aí a gente tem um problema. Se você for uma pessoa só fiel, para mim, tranquilo, a gente pode debater infinitamente. Como eu estou debatendo com você, tanto que eu não estou tentando te mudar, eu não sou crente, eu sou fiel, eu tento ser neutro, eu tento ser fiel e é o fundamento desse hábito. Então, essa é a pegada. Eu estou sendo fiel, também, tendo fidelidade com a neutralidade, a neutralidade prega que eu não quero te converter, mas que eu tenho a liberdade de expressar-me e você tem a liberdade de não me escutar. Ou escutar e ignorar, ou escutar e criar outra teoria, ou escutar e entrar no meu barco e começar a discutir aqui e vai ver que a gente descobre que existe fé de verdade, existe crença de verdade e quem sabe eu chegue a uma conclusão completamente diferente e Deus exista. Ou mais um seja dois mesmo e eu esteja completamente errado por causa que a fé é não só convencional, mas a fé universal existe e a fé universal é a fé cósmica e a fé cósmica pode estar descoberta e eu vou ter que mudar de opinião ou mudar de perspectiva porque acontece. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo aqui no canal Roteiro da Vida com um tema que eu tenha medo de falar porque é um tema difícil. esse tema aqui do trabalho porque eu não gosto de falar esse tema ele é muito muito na raiz do negócio dói muito é um tema muito delicado. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo. Falou.